Vamos lá, Arnaldo, começo contigo, prepara bem a coraça, porque a artilharia vai ser pesada depois, hein? Vai lá, começo contigo, analisando aí o tema colocado para o debate. Bem, a análise que eu faço é a seguinte, o recado que vem de dentro dos presídios para a rua. Quem pensa que eles estão lá dentro não estão acompanhando, eles estão acompanhando muito bem essa questão. O Lewandowski, ele está sendo polido e está sendo técnico, porque ao Congresso, a Câmara derrubar o veto do presidente, o Supremo pode tornar esse artigo, essa parte inconstitucional, o Lewandowski já está dando esse recado. Não obstante isso, o recado que está vindo dentro dos presídios é o seguinte, aguardem, vocês vão ter que comportar e vão ter que segurar a quantidade de rebelião e as mortes que vão acontecer dentro de presídio, porque nós presos, dizendo eles, não iremos aceitar e vão tocar o terror, além de pegar os meninos que estão aí fora para fazer desgraceiras com ônibus, com tudo mais, e depois, por fim, correr atrás dos políticos que votaram contra eles. Vamos lá, agora é sua vez, Sofia, por favor. Lula cristão. Isso porque, segundo Lewandowski, que olha, outra vergonha agora como ministro, é cristão, liberando estuprador, assassino, pessoas que estão ali dispostas a sair para fazer o mal, como a gente tem visto acontecer as notícias diuturnamente, mostrando que é isso que tem acontecido muito, e esse discurso falando isso. Aí vem um esquerdista aqui, Arnaldo Buiu, falando que o tráfico, que as facções, que o crime organizado está colocando a faca no pescoço do Congresso, dizendo, opa, vocês estão esperando que a gente faça rebelião, que a gente toque o terror, então libera a saídinha para nós, e aí o governo se sentiu pressionado pelos seus eleitores e está tentando fazer a vontade do seu eleitorado. Só que com vagabundo, com bandido, não se negocia. Se eles quiserem fazer rebelião dentro do presídio e se matarem por lá, qual problema nós, sociedade, vamos ter com isso? Eles vão estar exterminando entre si. Ah, vão vir aqui para a cidade, vão tocar o terror. E cadê o poder público? Cadê o policiamento? Cadê a segurança pública? As forças de segurança pública? Não, essa é a hora que se nós tivéssemos um governo que realmente lutasse pelo cidadão honesto que presta nesse país e não trabalhasse em prol de vagabundo, bandido, ele ia dizer assim, não, meu amigo, aqui eu estou empenhado em defender o cidadão de bem no Brasil, e vocês estão ameaçando com rebelião. Então, peraí, cadê os cabeças? Tudo para o presídio federal. Pronto, vamos lá para o regime RDD diferenciado, para ver até onde vocês ganham. Ah, vamos para a rua tocar o terror? Então, tá bom. Cadê as forças especiais? Vamos tocar o terror aqui nos antros de vocês, que está faltando a gente séria, comprometida, com coragem, que quer peitar esse sistema podre, desse crime organizado, que é mais organizado do que o sistema público. Agora a gente tem que ouvir discursos minimizando toda essa podridão que está acontecendo com esse desgoverno trabalhando em prol de vagabundo. Não esqueçam que dentro dos presídios foi comemorado a eleição do Lula. Por aí você já tira para quem que esse povo faz política. Moisés, sua vez. Ministro Lewandowski, o senhor passou quase duas décadas lá no STF servindo ao Lula, servindo à esquerda e não ao povo brasileiro. Agora o senhor foi premiado com o cargo de ministro da justiça, que trabalhou bem para o sistema, não a favor do povo. O senhor trabalhou bem para o sistema. Aí foi premiado como ministro da justiça. Aí vem falar em valores cristão, que o senhor não sabe o que é ser cristão. O senhor Lula não sabe o que é. Passou longe. Primeiro que vocês são marxistas. O marxista gosta e ama o ateísmo e odeia os cristãos. Então não vem com essa, não vem com essa de marqueteiro, que eu estou sabendo. O Brasil está sabendo que foi marqueteiro que mandou vocês começarem a usar a palavra fé, cristão. Vocês estão tudo orientados para enganar você, telespectador, enganar o povo brasileiro. Mas aqui não vai colar. Não vem botar negócio de cristão pelo meio. Até porque, seu ministro Lewandowski, valor cristão é cuidar da vítima. Valor cristão é cuidar da sociedade de bem. Isso é valor cristão. Outra coisa, o senhor disse que é um direito do preso visitar a família. O senhor falou bem isso mesmo. Será que eu ouvi direito? Então vamos lá. O senhor sabia que o coronel Cid não pode ver duas filhas dele? Qual foi a palavra que o senhor deu? Porque o exército não permite que o coronel Cid receba a visita das duas filhas menores. O senhor disse alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Vocês estão todos caladinhos, né? Ninguém fala nada. Então, ministro, se é para ver família, se tem direito de ver família como o senhor falou, cadê a questão do coronel Cid que antes tinha direito? E depois desse negócio, dessa delação aí que ele falou no telefone, tiraram o direito que ele tinha. Buil já vai dizer que criança não pode. Antes podia. Ele tinha direito e as crianças estavam entrando na visita para ficar com o pai. Naquele horário da visita ia com a mãe. Agora, cortaram. Então, meu povo, e o senhor não disse nada, né, ministro Lewandowski? O senhor não disse nada. Então, vocês não venham querer enganar a população com esse negócio que vocês têm uma tara, vocês têm tesão para ajudar a bandidagem. Essa é a verdade. A bandidagem cresceu no Brasil, principalmente telespectadores. Onde a esquerda governa, onde a esquerda passa a mão, onde ela domina, a desgraça, a falta de segurança pública, tudo fica lá nas alturas. É só pegar o estado da Bahia. Agora, a população, mais de 70% da população brasileira, que é distância, porque quando fala, vai sair 150 mil presos, vai sair 200 mil, a população fica apavorada, acuada. Porque sai e já sabe, vão matar. Tá aí, teve um pai que te deu a saída agora, matou a filha. O cara saiu, foi lá e matou o sargento. Então, como é que fica? Aquele que matou aquele menino no show lá, da Lola Palosa, não sei o quê, era de saídinha. Meu povo, vamos parar com isso, vamos se preocupar com as vítimas. Quem está sofrendo, quem precisa de ser protegido, não é vagabundo, é a sociedade de bem. Chico, só vez. Esse ministro aí, é o que ficou aí, duas décadas, como ministro do STF, que lá na Lava Jato, ou seja, aquela questão da JBS, e a primeira coisa que ele se aposentou foi fazer o quê? É assessorar a JBS. E que já conseguiram derrubar lá a cor de leniença de 8 bilhões, se não me engano, que iria retornar para os corpos públicos. Esse é o ministro. Mas, esperar o quê de um governo? Esperar o quê de um governo que um presidente da República já falou mais de uma vez que roubar um celular, para ele, isso não é crime. Um governo em que os primeiros atos do seu ministro da Justiça, agora ministro do STF, foi visitar o Morro, no Rio de Janeiro. Esperar o quê de um governo em que os direitos estão investidos. A família, hoje, ela que é... Só falta dizer agora o seguinte, as famílias estão fazendo covardia contra os familiares presos. Porque se 70% da população brasileira não aceita, não quer essa saidinha, por que é que o Lula tanto insiste? Mas é o que a Sofia falou, é o que o Moisés tem que falar sempre. Dentro dos presídios, quando saiu o restauro das eleições, foi a comemoração. Então, ele tem que dar resposta. E aí, concordo com o Buio. O pessoal lá dentro está acompanhando. Então, ele tem que cumprir o que os seus eleitoros fizeram. É justo e concordo. Então, nada a mais do que o que estão fazendo, o que o presidente fez agora, vetando, é reconhecendo os seus votos que ele teve nesse meio. Sendo assim, nós não podemos aceitar. E o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Congresso agora, porque passou nas duas casas, tem o dever e a obrigação de derrubar o veto do presidente. E mais uma coisa, isso não foi apenas um prédio de lei. Isso é uma PEC. A PEC é uma alteração na Constituição Federal. E o Congresso Nacional é o único, aliás, que pode e tem o poder de fazer. O Arnaldo pediu 30 segundos. O Arnaldo. A gente tem que deixar bem claro aqui, e é óbvio, não posso cobrar nem do Chico, nem do Moisés, a questão relativa o que é um indivíduo e o que é um cidadão. Um preso, condenado, transitado em julgado, ele não vota. Porque ele deixa, ele sai da condição de ser um cidadão para ser tão somente um indivíduo. Quando ele é condenado, cessa ali os direitos políticos dele. O único preso que vota é aquele temporário, é pensão alimentícia, é preso que ainda não foi condenado, é processo de julgamento. Esses ainda podem votar. Preso de baixa periculosidade que não tem condenação. que fique bem claro, porque senão passa na questão de fake news. Repito, o preso, condenado, transitado em julgado, não vota. Um detalhe, a questão do aborto, que a Sofia falou, puxa aí, nas pesquisas, tem um vídeo do Bolsonaro, onde ele disse que o aborto era a decisão do casal. Bolsonaro era abortista. Tanto que ele cita, se bota citotec, fala um monte de coisa. E outro abortista, a igreja, com todo respeito, Edir Macedo, também abortista. Só mudaram depois para fazer essa lavagem cerebral nos pseudos cristãos, dizendo, mas está fácil, é só você sair da sua bolinha bolsonarista, da sua caixinha, que só consome o Bolsonaro, e partir para a realidade, e ver quem está falando a verdade, quem está mentindo para você. O Chico pediu 30. Pessoal, concordo contigo, Edir Macedo, que é um dos únicos, exatamente, que está aí do lado da esquerda. É o Edir Macedo. Outra coisa, hoje, a maioria das pessoas que estão nos presídios não tem sentença condenatória. Infelizmente, temos milhares de pessoas, presas no Brasil, sem estar julgado, sem trans, julgado, ou seja, a condição final. E essas pessoas têm voto. Você concorda que preso, condenado, não vota, né? Concordo, mas eu estou dizendo aqui que a maioria que estão presos, a maioria, são pessoas que não foram, houve julgamento, estão aguardando sentença, muitos deles aí, passou a do prazo legal, condicional, e que devia estar solto. É injusto. É injusto. Inclusive, aqui, o próprio Samuel, sempre fala nesse assunto, e concordo com ele, realmente, é uma... Aí sim, isso aí, é cacionar, é a liberdade das pessoas. Está presa, a lei é para ser cumprida. Se tem um prazo, e se os poderes judiciários não conseguem, não têm a capacidade de fazer o seu papel, então solte as pessoas.